Vamos com a paz do Senhor Sentado como estás, abra sua bíblia por favor No livro de Josué, capítulo 24 Versos 14 e 15 Quem encontrou, diga, eu encontrei Quase todos Josué 24, 14 e 15 Agora, pois, temei ao Senhor E serviu com sinceridade e com verdade E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da além do rio e no Egito Servi ao Senhor Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor Escolhei hoje a quem servais Amém Diga amém Você acabou de dizer, assim seja Eu gosto muito de cantar Eu tenho mil e um motivos para cantar Eu fui um homem condenado a viver o resto da vida numa cadeira de rodas Isso já faz 31 anos Cheguei no hospital em Brasília E o médico perguntou para mim Você está andando? Falei, estou Ele olhava as minhas chapas e me perguntou pela segunda vez O senhor está andando? Falei, estou, doutor Por que tanta pergunta assim? Ele disse Aqui nesse hospital tem um homem que fraturou a L1 Está na cadeira de rodas O senhor tem L1, L2 e L3 fraturadas Obrigatoriamente o senhor é um homem condenado a viver o resto da vida numa cadeira de rodas E disse-me A medicina não explica seu caso E eu respondi para ele Mas meu Deus explica Na verdade eu fui curado no momento da queda Por isso e outras razões Além da salvação, do perdão, do nome escrito no livro da vida Eu gosto de louvar ao senhor Se você gosta também e quer louvar Cante comigo O hino da harpa cristã Uma estrofa e um coro O hino diz assim 141 da harpa Onde guiar-me Meu senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mão Que me conduz Por mim ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu senhor Guia-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz É reino Meu senhor A última estrofe Para seu reino Me conduz Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto Pego eu Lá meu espírito Tu reviveu Tu reviveu Guia-me sempre Guia-me sempre Meu senhor Guia-me os passos Guia-me os passos Guia-me os passos Sobre a cruz Sobre a cruz Rege-me em todo Do meu Meu Jesus Glória Glória, honra e louvor Sejam dadas ao Senhor Jesus Deus Quando o pastor Samuel Falou-me nesta noite Que eu deveria trazer uma palavra Deus colocou no meu coração este texto Com o seguinte tema Com o seguinte tema Eu escolhi honrar O meu Deus Se você pode E quer repetir depois de mim Faça com motivação E com vibração Eu escolhi honrar O meu Deus Pergunte para quem está do seu lado E você Todos nós sabemos Que uma escolha Determina O resultado Deus Na sua soberana Liberdade Concedeu-nos um pouquinho de liberdade Dizendo-nos Eu vos dou o livre arbítrio Significa dizer Que com este livre Livre arbítrio Eu faço o que eu quero Eu escolho o que eu quero Ainda que a escolha que eu faça Não esteja dentro da vontade de Deus Mas Deus não interfere Na sua escolha Você pode Caminhar para o céu Ou caminhar para o inferno Você pode servir ao Senhor Ou deixar de servi-lo Você pode ser um crente autêntico Ou não Fiel a Deus e a sua palavra Ou não A escolha é sua Deus colocou a escolha no seu colo É você quem a escolhe Estamos vivendo dias difíceis Na era cristã Estão cercados Estão cercados de propostas mil Igrejas para todo gosto E há crentes que ainda não sabem O que fazer Já encontrei com alguns deles E me perguntam Qual a igreja que está certa? E eu respondo Aquela que se encaixa na Bíblia Por que o Senhor é da Assembleia de Deus? Eu respondo Porque é a igreja que mais se aproxima da Bíblia É a razão pela qual sou Eu não estou preso a um título Estou servindo ao Deus vivo Você também Haja vista a Bíblia dizer assim Quando Paulo dizia 1 Timóteo 3,15 Para que saibais como convém andar na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e firmeza da verdade Esta igreja É a igreja do Deus vivo A palavra pregada neste púlpito É uma palavra viva Capaz e poderosa Para penetrar até a divisão da alma Juntas e medulas E discernir os pensamentos e intenção do coração humano O caminho que nós estamos caminhando ou trilhando É um caminho vivo Hebreus capítulo 10 A Bíblia diz que você é pedra viva 1 Pedro 1,5 Pedras vivas, seus edificados Casas espirituais A Bíblia requer de nós Sacrifício vivo Paulo escreveu aos Romanos 12 Rogo-vos, pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis os nossos corpos Em sacrifício vivo Ou seja Aqui não é lugar De morto Você veio Para a casa do Deus vivo Servir ao Deus vivo Como sacrifício vivo A nossa adoração Tem que ser uma adoração viva Que seja extraída do âmago Da nossa alma Das entranhas do nosso corpo Porque você não veio assistir um culto Você veio prestar um culto de adoração a Deus Por tudo que Ele é Pelo que Ele faz Pelo que realiza em nossas vidas O tema desta noite Nos convida a uma reflexão As mensagens que me antecederam Eu creio que o Espírito Estava conduzindo as palavras desta noite A primeira Eu estou citando para o Dr. Edmundo Quando ele disse Olhar A segunda Ouvir E agora eu venho com essa palavra Escolher Olhar Ouvir E escolher E aqui está a nossa oportunidade Para dizer Deus Haja o que houver Aconteça o que acontecer Eu continuarei te servindo Porque o Senhor é o único Senhor da minha vida Quando eu falo Eu escolhi honrar o meu Deus 16 de outubro de 1948 Eu aceitei a Jesus como Salvador Eu tinha apenas 4 anos de idade E o Senhor vai falar a sua idade? Com muito orgulho eu falo Porque se eu não tivesse 71 anos Hoje eu já estava sepultado Sim ou não? Eu tenho 71 anos vivido na presença de Deus Não conheço o mundo O mundo não me conhece Nunca bebi cachaça Nunca apanhei Nunca bati Nunca fiz Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo Ele tem sustentado as minhas mãos Tem conduzido os meus passos Eu estou falando Desse momento que aceitei a Jesus E nesta oportunidade Neste tempo Que eu estou servindo ao Senhor Eu nunca fui mais crente Nem menos crente Sou crente Sal Batizado do Espírito Santo e fogo Falo línguas estranhas Choro Me emotivo a ler a Bíblia Sagrada Eu louvo ao Senhor Dentro do carro Na minha casa No trabalho Em qualquer parte Onde eu estiver Eu sinto a presença dEle Na minha vida Conforme o salmista Davi dizia Salmo 27 4 Uma coisa pedi ao Senhor E eu buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Davi dizia Eu quero morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Eu entendo Que Davi estava dizendo assim Se eu estou dentro da casa do Senhor Eu me alegro Eu adoro o seu nome Mas quando eu saio dali Eu levo a casa do Senhor Dentro de mim Onde quer que eu esteja Ela está dentro de mim Ou seja Eu me vejo espiritualmente Dentro da casa do Senhor Porque eu quero contemplar A forma usura do Senhor Você pode contemplar aqui A forma usura do Senhor Pode Mas pode contemplá-la também Dentro do seu carro Na sua casa No seu trabalho Em qualquer parte que você estiver Portanto queridos Eu estou falando nesta noite Escolhei hoje Amanhã pode ser tarde Não fique preso A essas multiplicidades de igreja Que está surgindo Igreja evangélica pedalando para o céu Igreja evangélica Cristo usando a canela do cão Igreja evangélica Pureiro dos anjos Igreja evangélica Jesus vem e você fica Não fique envolvido com isto Firma-te na graça Permaneça no seu lugar Adore ao Senhor Jesus Cristo De coração, alma e corpo E saiba que o rei está voltando Para buscar a igreja Santa, pura, eleita E comprada com sangue de Jesus Quando eu falo Escolhei hoje Eu gostaria de colocar três princípios Primeiro Uma relação incondicional Segundo Uma crença incondicional Terceiro Uma adoração incondicional Precisamos estabelecer isto Em nossa vida de fé Uma relação incondicional com Deus Deuteronômio 6,4 Diz assim Ouve, pois, Israel O Senhor teu Deus É o único Senhor Precisamos estabelecer isto, meus irmãos Para que não fiquemos Nos vendavais das propostas deste mundo É ali, é acolá Como a mulher samaritana É em Jerusalém É no monte Não Estabeleça Algo que venha construir Uma fé forte Imbatível Indestrutível E que quando ele voltar Não te encontre No vale da indecisão Uma relação incondicional com Deus Como Policarpo Foi um homem que estabeleceu esta relação Quando alguém dizia Policarpo Diga tão somente Só isto O que? César É Senhor Policarpo Disse Não Não posso Há 86 anos O meu Deus O meu Senhor Só me fez bem Porque no fim da minha vida Eu vou trocar Eu vou substituí-lo Jamais Eu continuarei proclamando Jesus É o Senhor Policarpo Tem uma ameaça Pra sua vida Qual? Um tacho de azeite quente Não tem problema Vão quebrar suas pernas Não tem problema Tema pela sua vida Rapaz Você tá doido? Tá louco? Ó Se você disser só isto César É Senhor Só isto Você não vai morrer Você não será atrocidado Policarpo disse Não Eu prefiro morrer Declarando Jesus Cristo É o único Senhor Você precisa estabelecer esta relação incondicional com Deus Como o horário não me espera Falemos um pouco sobre uma crença incondicional Queridos Você não pode ceder A nenhuma proposta Que o diabo queira Desvirtuar Ofuscar O brilho da tua fé Esta grandiosidade adquirida por Jesus Cristo Que é a salvação e o perdão dos teus pecados Ora A Bíblia diz no Salmo 113 Quem é como o Senhor nosso Deus Que se curva Para ver o que passa nos céus e na terra Que é do pó Levanta o pequeno E do monturo Ergue o necessitado Para fazer assentar A mesa com os príncipes Sim Com os príncipes de seu povo Pense nisto Onde você estava O que você representava para Deus Quanto você valia para Deus Romanos 5,8 Mas Deus prova O seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Isaías 64,6 A nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus Quanto nós valíamos Quanto você valia para Deus Deus te achou lá embaixo Num monturo E disse assim Eu vou transformar José Vou transformar Maria Vou transformar Joana Vou transformar Ruth Vou transformar Samuel Num verdadeiro adorador E eu coloquei A mesa com os meus príncipes Para que me adore Me louve E glorifique o meu nome Essa pessoa é você É você É você É você Que Deus te achou lá embaixo E te ergueu Mudou a tua história Você não é mais um Zé Ninguém Da história Você é alguém Alguém especial para Deus Você tem nome Efésios 2,19 Não somos mais forasteiros Nem estrangeiros Nós somos concidadãos dos santos E pertencemos A família de Deus Eu quero que você faça isto Coloque a mão sobre o seu peito e diga Eu pertenço a família de Deus Aleluia Fale mais alto Galeria diga isto Eu pertenço a família de Deus Para tanto Jesus estabelece um critério Se alguém quiser Vira após mim É se quiser Ninguém está aqui obrigado Ninguém vai para o céu obrigado Para o céu vai quem quer Para o inferno vai quem não quer Para ir ao céu ou para o céu Você precisa querer E Jesus estabeleceu dizendo Se alguém quiser Eu já disse Eu já respondi isto Pastor Samuel chorando Muitas vezes Eu quero Eu quero Senhor Ajuda-me Ajuda-me Eu quero te servir Eu quero te seguir Eu quero aceitar O teu nome como único Senhor Da minha vida Crença incondicional Me lembra O episódio dos três moços Hebreus Naquele campo de Dura Quando Nabucodonosor Estabeleceu uma imagem Construiu uma imagem Todos no seu reinado Deveria se curvar e adorar Lá havia muitos judeus Talvez mil ou mais Todos deveriam se curvar Porque se não se curvasse E adorasse A imagem que ele houvera construído Uma fornalha de fogo ardente Esperava os desobedientes E quando o rei dá a ordem Para que a sambuca O fole Recorreco A cuica Tudo fosse tocado Executado Todos deveriam se curvar Ante aquela estátua Ocorre Três deles Permaneceram Em pé Cabeça erguida Não faltou O chiqueiro Sempre houve E sempre haverá Os chiqueiros correram A presença do rei E disse Qual é a ordem? Todos devem se curvar Olha Três dos cativos Não se curvaram Ficaram de pé Chama-os Aqui Chamados que foram A presença do rei O rei pergunta É de propósito Não se curvar Ante a estátua Que eu construí Olha Vou dar mais uma chance Vou mandar tocar A causa A orquestra A fanfarra E vou dizer para vocês Eu vou mandar aquecer a fornalha Sete vezes mais E se vocês não se curvarem Eu quero saber qual é o Deus Que vos livrará da minha mão Os três responderam assim Quanto a isto Não precisamos De responder Se Deus quiser livrar Que livre Se não quiser Como quer dizer Se Ele não quiser nos livrar Nós iremos para dentro da fornalha Mas toda esta multidão saberá Que nós morremos esturricados Numa fornalha Mas nós não trocamos o nosso Deus 1 Samuel 2,30 Está escrito assim Aqueles que me honram Honrarei Aqueles que me desprezam Envenecerão Repetindo Aqueles que me honram Só isto Aqueles que me honram Honrarei O rei disse Então É assim? Sim Estão decididos? Estamos Então não tem mais negócio Não toca nada mais não Amarra Os três E joga lá dentro A surpresa foi Que quando os fuchiqueiros Vai levando os três E joga dentro da fornalha A labareda Matou os fuchiqueiros Tem labareda A procura de fuchiqueiros Até hoje Graças a Deus que não vem para um culto como este Porque o pastor Samuel disse Desde o início até agora E até a conclusão deste culto Sentimos a presença do Espírito Santo Estou aqui nesta casa Os fuchiqueiros Desapareceram E os três Caíram soltos Dentro da fornalha E mais O rei se espantou Ao ver quatro Quem diz a Bíblia Aqueles que me honram Não Eu queria ouvir a sua voz Servo de Deus A galeria Aqueles que me honram Honrarei Fraco não está irmão Para Pentecostal De novo Aqueles que me honram Honrarei Deus disse Agora eu vou honrar os meus soldados Vou transformar a fornalha Num jardim de passeio Nós vamos passear Para dizer para este rei Que aquela frase citada Quero saber qual é o Deus Que vos livrará da minha mão Eu vou mostrar para ele Que aqui não tem fogo Aqui tem jardim Louvado seja o nome do Senhor Para sempre Eu chamo isso de crença incondicional Eu vou terminar Relógio que é para eu parar Para eu parar Mas deixe-me falar De adoração incondicional Sem delongas Eu vejo Um exemplo forte No caso de Paulo e Silas Na cadeia Paulo não esperou Estar numa igreja como esta Para adorar o Senhor Sim ou não? Diga sim Paulo não esperou Estar em casa Sentar num sofá confortável Adorando o Senhor Sim ou não? Sim Paulo não esperou Estar livre da prisão Para adorar o Senhor Para adorar o Senhor Sim ou não? Paulo não esperou Estar com a carta De anuência Ou de liberdade De alforria Do juiz Dos governantes Dizendo Nunca mais você será preso Nunca mais você vai apanhar Nunca mais seus pés Estarão no tronco Paulo não esperou este momento Paulo olhou para Silas E disse Silas Aqui também É lugar De adoração Isso me encanta Qual o estado do corpo de Paulo? Surrado Apanhado O corpo cheio de hematomas Ameaçado de morte E Paulo diz Aqui É o lugar Para adorar Vamos adorar Silas Vamos orar Vamos Ora, ora, ora E de repente começam A adorar Irmão Adorar a Deus Com saúde É fácil Adorar a Deus Com bolso cheio de dinheiro É fácil Adorar a Deus Cheio e cercado de amigos É fácil Adorar a Deus Como Paulo Preso Amarrado num tronco Surrado Apanhado E ameaçado E este espírito Não está voltado Para aquilo Para aquelas ameaças Para aquela judiação Mas então somente a sua alma Estava dizendo Deus Se eu estou aqui É por causa da pregação do evangelho Paulo dizia Não me envergonhe do evangelho de Cristo Você já meditou nisto? Evangelho de Cristo Um Cristo que sofreu Agruras Desenfo E servindo lugal E é piære do evangelho de Deus No rosto Adorar o Jesus É este Paulo e este Silas presos naquelas circunstâncias tão tristes, aparentemente, que tiveram motivos para adorar o Senhor. Talvez não seja que você pense, ou você não pensa como eu penso, mas no meu entendimento Paulo cantava. Se não era o hino que eu vou cantar, eu ia bem parecido com este. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron. Você pode cantar, galeria. Entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta nossa terra, minha sorte, precioso para mim é Jesus. Para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Olha bem. Eu confesso na vida e na morte que tudo, tudo, tudo. Eu escolhi honrar o meu Deus. Escolha você também honrar o seu Deus. Em qualquer circunstância, com dinheiro, sem dinheiro, com amigo, sem amigo, desprezado pela família, da sociedade, empregado ou não, com saúde ou sem saúde, escolha honrar o seu Deus. Se você escolher honrar o seu Deus, Deus também te honrará. Deus te honrará. E é interessante que aqueles que honram a Deus, escute. Deus escreve o seu nome no livro da vida. Se você crê assim, diga amém. Amém. Eu vou repetir. Se você escolher honrar o seu Deus, a primeira coisa que Ele faz é escrever o seu nome no livro da vida. Amém. Segundo, é escrever o seu nome nas palmas de sua mão. Amém. Isaías 49, 16. Eu tenho escrito o teu nome nas palmas das minhas mãos. Queridos, para um ser mortal, falível, fadado a fracassar a qualquer momento. E Deus dizia assim, eu acredito em você, eu invisto em você, eu não abro mão de você, meus holofotes continuam voltados para você. Você é meu, eu te comprei, eu te justifiquei, eu te santifiquei com o sangue do meu filho. E agora o seu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. Você pode adorar a Deus por isso. Escolha honrar a Deus, meu irmão. Escolha honrar o Senhor. Independentemente das circunstâncias favoráveis ou não, escolha honrar o seu Deus. E se assim você o fizer, você será honrado por Ele. Me lembra quando João estava na ilha de Pátios, cercado pelas feras, e alguém dizendo agora, será devorado agora. De repente, ele escuta uma voz. E a voz dizia assim, há uma porta aberta nos céus. E mais, sobe aqui João. Sai do meio das feras, vem para este lugar altíssimo. Eu quero te honrar. Você vai escrever as sete cartas da igreja, da Ásia Menor. Meu irmão, Deus quer te honrar. Deus quer honrar teu filho. Deus quer honrar teu pai. Deus quer honrar tua mãe. Deus quer honrar tua família. Deus quer honrar teu futuro, teus projetos. Deus quer honrar. Escolha. Escolha. Escolha honrar o seu Deus. E você será honrado por Ele. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Deus te abençoe graciosamente e maravilhosamente.